Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje com ofertas das lojas Havan. Se você gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Todos os dias compartilho lojas diferentes para comparação de preços. Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam sempre muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui espremedor de frutas Turbo, 260 Bax Britânia Bivolt, R$199,90 ou em 10 de R$19,99. Caixa Organizadora Ratan, R$19,99 ou em 4 de R$5,00. Jogo de panelas California, 5 peças, Tremonchina, R$299,90 ou em 10 de R$29,99. Lembrando que eu encontrei na cor verde, lilás, vermelho e muito mais. Panos de microfibra, conjunto com 4 peças, R$19,99 ou em 4 de R$5,00. Espátula de silicone estampada, 25 centímetros, Solecasa, R$9,99 ou em 2 de R$5,00. Chaleira com apito, 2 litros e meio, vermelho e espelhado. Uma das sugestões deixada aqui nos comentários. R$99,99 por R$69,99 ou em 10 de R$7,00. Cafeteiro Expresso, 3 Corações, R$449,90 por R$299,85 ou em 15 de R$19,99. Escova Secadora da Cadence, 4 em 1, R$179,90 com desconto R$129,90 ou em 10 de R$12,99. Caçarola com alça e tampa, 24 centímetros, Cava, R$99,99 por R$69,99 ou em 10 de R$7,00. Conjunto para banheiro, 3 peças, Cerâmica, R$69,99 por R$49,99 ou em 10 de R$5,00. Lembrando que aqui no canal, eu compartilho o tour pelas lojas para comparação de preços. Organizador para armário, R$29,99 ou em 6 de R$5,00. Ferro a vapor, 1.200 watts, base antiaderente Black Decker, R$119,90 por R$79,99 ou em 10 de R$8,00. Galeteiro, 2 peças, com suporte Euro, esse é de vidro, R$39,99 ou em 8 de R$5,00. Aparelho de jantar Oxford, 20 peças, Biona Aurora, R$229,99 ou em 10 de R$23,00. Tem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Sanduicheira Mini Grill Cadence Rosa, R$99,99 ou em 10 de R$10,00. Depilador compacto, Bivolt Philips, R$269,90 por R$199,90 ou em 10 de R$19,99. E deixa aqui nos comentários o que você pretende ver no próximo vídeo. Tablet Galaxy, 8 polegadas, 32 GB de armazenamento. Tem Wi-Fi da Samsung, R$1.149,90. Hoje está saindo com desconto por R$899,90 ou em 10 de R$89,99. Escova secadora e alisadora Typhi, R$349,90 ou em 10 de R$34,99. Batedeira Planetária, 700 watts da Britânia, R$499,90 por R$349,90 ou em 10 de R$34,99. Smart TV de LED, 43 polegadas, Full HD, fio Cubivolt, R$2.299,90 ou em 10 de R$32,99. Banqueta Giratória, ABS, regulagem de altura e encosto alto. Tem na cor cereja, R$399,90 ou em 10 de R$39,99. E em outras cores, no amarelo, no grafite, no preto e muito mais. Eu vou mostrar pra vocês no amarelo. E olha só, pessoal, também é o mesmo preço, R$399,90. Panela de pressão multifuncional da Filco, R$549,90 ou em 10 de R$54,99. E aqui no canal tem vídeo só de panelas, vale a pena conferir as playlists. Passadeira a vapor portátil Filco, R$199,90 ou em 10 de R$19,99. Conjunto de canecas e pratos para sobremesa, vem 8 peças. Dona Clara Oxford, R$95,92, está saindo com desconto. Por R$69,99 ou em 10 de R$7,00. A almofada decorativa estampada com zíper, R$39,99 ou em 8 de R$5,00. E já deixa o seu like, inscreva-se no canal, assim você será recomendado na próxima pesquisa. Forno elétrico 46 litros, autolimpante Filco, de R$549,90 por R$449,90 ou em 10 de R$44,99. Lavadora de roupas, 16 quilos, Electrolux, R$2.599,90 por R$1.999,90 ou em 10 de R$19,99,99. Mixer Filco, R$279,90 ou em 10 de R$27,99. A almofada decorativa quadrada para cadeira, R$24,99 ou em 5 de R$5,00. E aqui no site das lojas Havan, eu encontrei em outras cores. Panela de pressão Tramontina Vancouver, 4 litros e meio, R$229,99 por R$169,90 ou em 10 de R$16,99. Encontrei na preta e em outras cores. Conjunto de buli térmico com porta-filtro Sanremo, R$99,99 por R$69,99 ou em 10 de R$7,00. Também tem em outras cores. Fogão de piso, 5 bocas com subvolt de R$1.899,90 por R$1.599,90 ou em 10 de R$159,99. Lavadora de roupas, 11 quilos, Mideia Grafite, R$3.299,90. Está saindo com desconto hoje por R$2.499,90 ou em 10 de R$249,99. E fique ligadinho aqui no canal que em breve terá tour lá na loja Havan. A almofada para assento Futon, R$34,99 ou em 7 de R$5,00, em veludo italiano. E olha, meus amores, encontrei nessas três cores. Mini geladeira de viagem, 24 litros, Black Decker e olha só, R$899,90 ou em 10 de R$89,99. Kit Pano Limpa Fácil, R$19,99 ou em 4 de R$5,00. Sortidos. Faqueiro Laguna, 20 peças, Tramontina Inox, R$109,99 por R$79,99 ou em 10 de R$8,00. Smart TV de LED, 32 polegadas, LG BVolt, R$1.699,90 por R$1.499,90 ou em 10 de R$149,99. Espátula de silicone, R$17,99 ou em 3 de R$6,00. Panela elétrica multifuncional Filco, R$219,90 ou em 10 de R$21,99. Cobertor solteiro, R$99,99 por R$79,99 ou em 10 de R$8,00 e também encontrei em outras cores. Kit Mop com centrífuga médio, 4 peças, R$119,99 por R$69,99 ou em 10 de R$7,00. Cafeter Expresso 3 Corações Prêmio, R$449,90 por R$299,85 ou em 15 de R$19,99. Ela tem o acabamento metalizado. Kit de limpeza Mop, R$149,99 ou em 10 de R$15,00 e deixe o seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado na próxima pesquisa. Descanso de panela redondo bambu, R$14,99 ou em 3 de R$5,00. Jogo de panelas Tramontina Party, 7 peças, R$499,90 ou em 15 de R$33,00 e R$33,00. Caçarola de porcelana Lyor, R$24,99 ou em 5 de R$5,00. Conjunto de 3 utensílios para bolo R$49,99 ou em 10 de R$5,00. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias compartilho pesquisa de preços, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários, tour pelas lojas. Já vai ativando o sininho das notificações para não ficar de fora da próxima pesquisa. E deixa também o seu like, assim você será recomendado no próximo vídeo. Eu agradeço a todos, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.